12 horas e 44 minutos, Emerson Santos vem lá trazendo mais uma dica pra gente no Na Minha Casa Agora, vai Emerson! Teixeira, quarta etapa do conjunto, Avelino Pereira, não é isso? É, muitos telespectadores assinando, mexendo comigo, pessoal aqui também do conjunto também, aquele abraço, viu? No oferecimento, é claro, de Tupi Supermercado, segunda e terça do Curumim, tem ofertas e promoções na tela pra você, Mocoquinha, é, a promoção é oferta, em 75 centavos a unidade, e tem também um suco fazendinha, um litro, 3,49, e o leite ninho, Dona Maria do Seu Francisco, tá 10,75. Tupi Supermercado fica na entrada do Fuxico, é o endereço certo, é claro, da sua economia. Bora comprar? Bora economizar? Claro! Deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores do Programa da Comunidade, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? Edvon. Edvon! Menu do dia! Uma carne aqui com osso aqui, carne com osso é bom, viu? Aí também um macarrãozinho aqui maravilhoso, uma farinha aqui, ó, isso, olha só que maravilha! O senhor, posso comer? Posso comer? Posso comer? Hum, essa carne tá boa, viu? É, tá boa demais, olha só, bem macia, caseira, hum, bem temperado, alguém aí tá com fome? Você mora aqui com quem? Com a minha esposa. Vamos lá do meu esposo. Sara. Sara, onde é que você... E ouça outra coisa, os curumis são teus filhos aqui? Só o meu filho tá lá no quarto assistindo. Ah, tá aqui, ó, vem cá, mostra lá, Léo, estamos ao vivo na casa do nosso telespectador do Programa da Comunidade, e é o seguinte, meu amigo, eu quero saber... Ah, que tá bom demais, vai sentar aqui. Cadê Catatau? Chega aí, Catatau, senta aqui comigo. Ei, Catatau, chega mais, vem aqui comigo. Deixa eu te perguntar o seguinte, qual o supermercado mais barato da região Lerte? Supermercado Tupi. Supermercado Tupi, ganhou! Olha o Catatau na área. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Obrigado a vocês. Quer mandar beijo pra quem? Com minha mãe, minha mãe, meu pai, todo mundo aí. É isso mesmo! Márcia, eu vou ficando por aqui, porque olha só o que tem pra mim hoje. Eita, Catatau, sai! Olha só o que tem pra mim aqui, ó. É, tá pensando o que? Volto contigo, Márcia! Voltei só pra dizer tchau. Tchau, pessoal, até amanhã!